E aí pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma gameplay show de bola E eu aqui trazendo mais Legacy of Discord Bom, eu sei que se vocês curtirem vão deixar o seu carinhoso like A todos vocês ainda que não são inscritos no canal, se inscrevam aí, sejam muito bem-vindos Bom galera, também aqui eu queria mandar aquele salve carinhoso no modo geral assim para todo mundo Eu sei que tem vários jogadores se dedicando aqui no Legacy, né? Também modo free aí, os VIP 0 também, cara Eu super dou valor para isso porque não é fácil a nossa luta, né? Bom, apesar de eu ser VIP 4 aqui, eu estou tentando dar meus pulos aqui devagarinho também E qual é o motivo do vídeo de hoje, pessoal? Eu quero fazer um vídeo assim com Legacy of Discord e por que nunca me deu nenhuma chance, né? Bom, assim vocês vão poder conhecer um pouco aqui da minha história com o canal também, né? E assim galera, eu lembro quando eu comecei a jogar Legacy Eu lembro que um tempo atrás, hoje já faz mais de um ano que o jogo está aí também, né? E eu estava sentado aqui na minha cozinha esperando o almoço sair E dando aquela clássica forçada na Play Store Aí eu olhei assim, né? E falei, nossa, que jogo é esse? Legacy of Discord e tal E aí eu olhei aquela parte de downloads assim E vi que tinha apenas 5 mil Nossa galera, eu baixei o jogo Comecei a brincar aqui também, né? E aí eu comecei a gravar os primeiros vídeos do Legacy Já que eu criei o canal e tudo mais E aí eu comecei a ver que todo mundo começou a gostar dos meus vídeos Porque afinal de contas, a gente sempre gosta de dicas Digamos que pra quem está perdido Quem nunca soube como que era o Legacy De repente ver vídeos assim Sempre acaba ajudando, né pessoal? E aí é isso Eu comecei a me empenhar Comecei a trazer mais e mais vídeos E comecei a ver que mudou assim De repente todo mundo começou a vir curtir, né? Bom, é claro que nesse tempo Já não tinha muitos vestígios, né? Falando assim De vídeos no YouTube do Legacy Depois que eu comecei Aí começou a aparecer mais canais também Aí conheci Guilherme Cruz Aí conheci Authentic Play Aí veio meu querido amigo Professor do Lodge também E assim por diante E outros canais também, né? Bom, eu penso o seguinte, galera Quanto mais gente ajudando Isso é muito bom Que facilita bastante, né? É claro que tem as competições Todo mundo querer ganhar o seu Ibope Sua audiência Isso eu não tiro a razão de ninguém, né? Bom, mas o meu motivo de trazer dicas do jogo É porque eu fui um jogador Que eu nunca tive ajuda de ninguém, né pessoal? E eu sempre fui fuçando Eu sempre fui curioso nos jogos aqui Olhando os íncones, cada coisa E fui aprendendo Então eu sei que assim como eu Sempre fico com dúvidas, perdido Eu sei que vai ter outras pessoas E eu nove comecei a gravar Vários vídeos, né? E aí depois de um tempo pra cá Que eu percebi um movimento Tudo mais aqui do jogo Aí eu pude notar e falei Por que não tentar uma parceria com o jogo, né? Bom, isso eu devo contar pra vocês E confessar que eu já mandei vários Já mandei milhares de e-mails Pra empresa GTA Card Contando de nosso canal, tudo E o jogo, infelizmente Por ser assim, sei lá Desculpem me falar tão mercenário, né? Com essa parte assim Eu nunca tive chance, né galera? E eu sou uma pessoa Que eu sou super humilde Eu tentei ajudar todo mundo O máximo que eu pude Aqui no jogo também, sabe? E tô aí até hoje Bom, já falei muitas vezes também Que eu iria parar de jogar Ah, não quero mais ligas no canal Que jogo disso, jogo daquilo Um jogo chato Que não se importa com ninguém Mas até hoje Eu tô aqui insistindo O velho Net Game aqui tentando E é isso, né pessoal? A gente tem a esperança Que um dia pode ser Que eles dão alguma chance Pra mim ou não E eu comecei desde cedo, né galera? Pra quem conhece a nossa história aqui Eu tenho a conta desde o Toretto Lá também, né? E assim foi indo Depois peguei a Morgana E eu fui uma pessoa Que eu sempre tentei ajudar ao máximo Tanto é que no começo Me criticavam Falavam que a minha Morgana Era nobre Aí eu fui lá E sorteei a conta também, né? E aí todo mundo gostou da conta Falando Nossa, que conta legal Pra sorteio E eu sempre fui indo E mesmo assim Ganhei outras contas E sorteei também, né pessoal? É claro que eu não sou O dono da GTA Card Blá, blá, blá Mas sempre que amigos Foram me indicando contas Eu fui tentando ajudar Que eu pude, né? E assim por diante E eu tô aqui na luta, né pessoal? Eu subi um bom poder aqui também Deixa eu aproveitar E fazer aqui a minha gema Eu tô agora juntando dimas E vou ter que Tá subindo poderes De outro lado, né pessoal? E assim vai indo Por isso que eu falo Que o Legacy é Um jogo de muita manha Muita tática Paciência, né? Também, ó Acabei aqui fazendo A minha gema de 7 Depois eu vou trocando E é assim, né pessoal? A gente tem que ter As táticas certas Para que tudo melhore Olha, ó Vou tirar essa daqui Né? Vamos lá E o Legacy, pessoal É um jogo gostoso Ó, já subi mais um pouco De poder É um jogo fácil Macio Tranquilo De brincar também Sabe? Depois eu vi Que teve o Legacy of Destiny Que é um grande jogo Para vocês verem A diferença, né galera? Já o Legacy of Destiny Eles são ingleses E o dono Sempre me chama Falou que tinha lançado Na Play Store Eu gosto muito De ter atenção assim Dos desenvolvedores Né, pessoal? Então isso é muito bom E aí eu por nunca conseguir Estar fazendo a parceria Com o jogo Aqui, galera Eu comecei a ficar Sei lá Meio desgostoso Né, pessoal? Então deixa eu só ver Uma parada aqui Deixa eu subir Este aqui mesmo Ó Vamos lá Aí Aí eu estou aqui Tentando melhorar O personagem Subir poder Para alguns lados Né? Também aqui E aí é isso, pessoal Então é o que eu falo A gente tem que insistir Se vocês estão querendo Jogar Legacy Podem jogar Que isso ajuda Bastante Também é um jogo Super divertido E ele tem comandos Muito simples E bem leve Né? Que nem Quando eu vi o jogo Overlord Também eu achei Um bom jogo Também confesso Para vocês Aí, né? Mas só que Sei lá Eu senti O carregamento Do jogo Um pouco pesado O estilo De upar Poder Também Bem assim Travado Né? Porque São jogos Difíceis Né? E desde que eu comecei A jogar Legacy Eu nunca vi Um jogo Tão bom Como esse Assim Parecido Que Possa ter Chego No pé Do Legacy Né? E aí é isso Veio o Era Of Celestial Também Eu tentei Jogar Gravei Alguns vídeos Para vocês Aí E eu fui Mandando Meus E-mails Para a GTA Card Falando Poxa Me dá Uma chance A galera Gosta De nossos Vídeos Eu vou Trazendo Aí E nunca Obtive Uma resposta Então É natural Que eu fui Murchando Né? Galera Eu fui Ficando triste Falando Poxa vida É claro Que eu não Quero cobrar Nada em troca Porque os Vídeos Que eu faço Eu amo E gosto Muito Né? Mas Tenha Acreditado Uma boa Ajuda Sempre é Bem-vinda Por quê? Porque nisso Eles me ajudando Eu posso Mostrar Eu posso Fazer os Vídeos Mostrando As coisas Que eu Ativo Para vocês Verem Como que é E assim Uma mão Lava a outra Né? Mas Enfim A gente Tentou Que nem O professor Do Lodge Guilherme Cruza Também Todo mundo Deu uma Tentada Mas Infelizmente A empresa É osso duro De ruer Né? Galera Então Eu estou Aqui devagarinho Subindo meus Poderes Na encolha Aqui também E é isso Né? Pessoal Deixa eu ver aqui Uma coisa Vamos lá Vamos mudar Para cá Pegar mais Um poderzito Aqui Aí Vamos equipar Mais uma relíquia Aqui da alma Evoluir E eu tenho Que assimilar Né? Pessoal Eu tenho Que estar Levando Para o próximo Aqui também Poder A gente sobe Para todos os lados Olha lá E assim Vai indo E agora Eu vou juntar Dimas Para poder Ativar Outras Coisas Mais raras Também E é isso Pessoal Vocês são Grandes amigos São grandes Inscritos Do canal Todo mundo Vendo O vídeo Vai estar Aqui Para quem Quiser Dar like Deslike Enfim Pessoal Eu sempre Eu sempre Vou insistir Vou estar Aqui Por vocês E nunca Vou abandonar Ninguém Né? Porque Eu vejo Eu tenho A minha ética Que nem Eu como Youtuber Galera Eu Sempre pesquiso Vídeos Por exemplo Eu já deixei Comentários Ah mano Isso Tal Nunca Ninguém Me deu Uma resposta Né? Galera Nunca Ninguém Me deu Uma resposta E eu Penso Assim Eu não Quero Isso Para o meu Canal Então Eu comecei A estar Sendo Atencioso Né? Podem Ver Que Todos Os Vídeos Eu Me esforço Às Vezes Eu Falar Eu Acho Que Eu Não Vou Mais Responder Comentário Também Ah Eu Acho Que Tanta Conta Assim Também Mas Enfim Né? E sobre Outros Jogos Galera Tá Muito Cruel Jogos Tá Muito Sei Lá Falta De Jogos Também Tô Esperando Diablo Isso Eu Sempre Vou Falar Até Sair Ele Né? E Parece Que Vai Ser Um Top Jogo Aí E A Gente Vai Vindo Qual Jogo Vale A Pena Fazer Uma Série O Legacy Of Discord Foi O Mas O Jogo Tá Aqui E Aqui Vai Ficar Né? E Essa É Minha História Eu Tô Tô Tentando Fortalecer Meu Personagem Quem Sabe Um Dia A GTA Card Me Ouve E Vê Nosso Canal Aqui Repara Em Mim Né? Então As Vezes O Que Eu Fico Triste É Que Nem Teve Um Youtuber Que Fez Vídeos Sobre GTA Era Blá Blá Tal Que Eles Vão Naqueles Youtubers Que Tem Muito Mais É Inscritos Né? Também Público Maior Mas Pessoal Poxa Eu Tô Aqui Fazendo As Séries Eu Vejo Que Todo Mundo Tá Gostando Se Eles Notassem Isso Poxa Imagine Quanto Movimento A A Gente Já Não Tá Fazendo Aqui Pra Eles Né? Mas Mesmo Assim A Gosta Jogo É Jogo Eu Acho Que Parada Juntos Né? Pessoal Pô Então É Isso Tamo Juntos Sempre Vamos Fazer Essa Parada Aqui E Eu Me Despeço De Vocês Beleza Galera Espero Que Você Tenha Gostado E Eu Tô Aqui Na Luta Vamos Juntar Dimas Agora Que Ruma 4 Bilhões Vai Ser Osso Né? Mas